Olá pessoal, tudo bem? Grazi Bittencourt do canal Homem-Flor e hoje eu quero mostrar duas plantas para vocês que eu adoro. Bom, plantas que alguns supersticiosos gostam muito de ter em casa, né? Vai que dá certo. Estou falando de quem? Do tostão e do dinheiro em penca. Sim, porque eu os conheço por plantas separadas e não por uma única planta. Então eu vou começar com o dinheiro em penca, que muito provavelmente não é o que vocês pensam que eu estou falando. Esse aqui, ó. Ele tem essa folhinha verde pequenininha, dá em rama, olha, a raminha dele. É uma planta muito utilizada para forração quando fica em meia sombra, mas ela não aguenta o pisoteio. É uma planta que eu particularmente gosto mais de trabalhar com ela de maneira pendente. Então fazer aqueles vasos e pendurar, porque ela vai crescer e vai ficar enorme, linda. Como toda planta pendente, mesmo as suculentas, isso foi uma dica que eu recebi num cactário aqui em São Paulo, a gente não pode deixar faltar água. Então, é uma planta que a gente está sempre regando, principalmente no verão, quando está muito quente, você pode regá-la assim todos os dias, se o substrato dela estiver seco. Ou tiver... porque ela tem que ficar com um substrato levemente úmido. Ela gosta de um substrato rico em matéria orgânica. É uma plantinha que não suporta pisoteio e não suporta sol a pino. As folhinhas dela queimam todas, mas ela precisa de altíssima luminosidade. Então elas ficam aqui em casa, na sacada. Se deixar ela no sol a pino, a folha queima. Se deixar ela na sombra ou região gelada, por exemplo, um ambiente interno com ar-condicionado. As folhas dela vão ficando... as ramagens vão ficando com as folhinhas bem esparsas e vão abrindo buraquinhos e você consegue enxergar o fundinho do vaso. Olha, você não enxerga o fundinho do vaso. É um vasinho pequenininho, porque é uma mudinha que eu fiz. Então ela precisa de alta luminosidade. Ela não gosta de frio. Ela é uma plantinha de região tropical. Como que a gente faz... muda dela. Pega uma raminha, sempre de preferência cortando no nozinho onde sai a folhinha, porque é por aqui geralmente que enraiza. E aí você vai colocar essas raminhas em cima do seu substrato. Pode ser um substrato com um pouquinho menos de areia, tá? Não precisa ser aquele substrato que eu faço o dobro de areia pra quantidade de... de terra. Então a gente vai utilizar um substrato mais meio a meio ou até uma porção um pouquinho maior de terra. E adubo. Ela gosta de adubo. Essa plantinha você pode adubar no verão e na primavera, que é o momento que ela mais cresce, uma vez por mês. Ok? Então essa daqui eu conheço como dinheiro em penca. E o nome científico dela... Deixa eu botar meu bonitinho aqui. É Pileia numularifolia. Olha aqui. Ai. Ok? Agora eu vou mostrar pra vocês o tostão. Também conhecido como mosquitinho e também conhecido como dinheirinho. Essa coisa linda. Essa coisica linda aqui. Eu amo. Amo, amo, amo. Quando eu comprei essa mudinha em novembro, ela não saía... É aquele vaso pequeno. Ela não saía da borda do vaso. Ela tava começando a sair. Essa é uma planta um pouco mais resistente. Então olha, as folhinhas dela também são pequenininhas. São pequenininhas, verdinhas. Essa daqui é o tipo dourado. Tem o tipo verde e o tipo dourado. Essa daqui, ela é mais amareladinha por dentro, em cima. E atrás ela é roxinha. Ela é uma planta que também... Ela é muito utilizada pra forração, mas ela também não aguenta pisoteio. Mas diferente da outra, ela já aguenta um sol mais forte. Deixando ela no sol mais forte... Deixa eu ver se eu consigo mostrar, gente. Acho que no vídeo não vai aparecer. Ela fica mais pigmentada... Ó, aqui dá pra ver. Vamos ver se eu consigo focar agora, né? Ela fica mais pigmentada de pontos avermelhados. Se ela está na sombra, ela fica mais... Vamos ver se eu consigo mostrar esta ramagem. Ela fica menos pigmentada. Deu pra ver? É uma planta que gosta também de umidade. Então, é uma plantinha que a gente molha ela no verão, quando o sol está bem forte, quando está muito quente, todos os dias um pouquinho. Substrato sempre levemente úmido. A gente não deixa o substrato dela secar pra molhar novamente. É uma planta que a forma que eu mais gosto é realmente ela pendente. Eu amo planta pendente, gente. Adoro. É realmente da forma pendente. Agora, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. E como que a gente faz muda dela? Da mesma forma da outra. A gente vai tirar uma raminha, de preferência no entre nozinho dela, e colocar sobre a terra. A danadinha pega tão fácil que quando você vê o seu vaso, está cheio de ramas com raiz. Como se dissesse... Me multiplica, me multiplica! Ai, olha aqui. Aqui tem raizinha. Será que vai dar? Olha, bem aqui. Ai, não dá pra ver. Está muito pequenininha ainda. Olha aqui. Ó, acho que agora... Aqui no contraste deu pra ver. Isso são raizinhas. Então, tira a raminha, coloca no substrato, e a danada vai que vai. Bom, o nome científico dela é... Calizia Repens. Então, ó. Essa é a Calizia Repens. Não sei se é assim que fala, né, gente? Vamos combinar que latim não é pra qualquer um, eu não falo latim. E ela, também, primavera e verão, a gente pode adubar mensalmente. Também gosta de um substrato rico em matéria orgânica. Então, primavera e verão, que é a fase de maior crescimento, a gente pode adubar um pouquinho mais, uma vez por mês. E outono e inverno, um pouco menos. Bom, superstição ou não, que venha dinheiro em penca e muito tostão pela frente. Eu espero que vocês tenham gostado das minhas meninas, das minhas duas plantinhas pendentes, que eu tô deixando crescer pra realmente pendurar. E eu vou estar sempre apresentando as minhas plantinhas pra vocês. Vou colocar na pasta de suculentas, que apesar de ser uma plantinha que eu gosto de um pouco mais de água, né, não confere muito com o que a gente tá acostumado a ouvir a respeito das suculentas, mas existem várias suculentas que gostam de um pouquinho mais de água, por incrível que pareça. E eu ia mostrar uma agora, mas tá difícil de pegar. Fica pra próxima. E se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreva aqui no canal, que vai ter muito mais vídeo legal, muitas coisas interessantes. Eu espero a contribuição de vocês. se vocês conhecerem alguma coisa diferente a respeito delas, me contem também, tá bom? Um grande beijo e até a próxima.